A adoção do nome social tem como objetivo dar um tratamento digno ao eleitor. Quem escolhe a autodeclaração de nome e gênero poderá votar com o seu nome social no título de eleitor e também no cadastro da urna eletrônica e caderno de votação. É o que você vai ver no Regras do Jogo. As regras para o nome social na edição eleitoral, elas vieram por base do TSE. Ela é autodeclarada, a pessoa chega na edição eleitoral e declara o nome social. Hoje, atualmente, nesse período, ela não pode ser feita porque, por lei, a gente fechou o nosso cadastro. Então, o cadastro está fechado desde maio e vai até final de outubro, até o segundo ano das eleições. Então, ela só pode atualizar de novo o cadastro eleitoral dela com esse nome social a partir de novembro. O número não muda, o número continua o mesmo. Vamos supor, tirei meu título com 16 anos e agora com 30 estou fazendo a mudança. O número continua o mesmo. O que muda é que sai um novo documento com aquele meu nome social no lugar do meu nome de registro. As regras são, basicamente, que a pessoa tem que se autodeclarar, não está vinculada à questão de gênero. Então, você não é obrigatório incluir o nome social e mudar o seu gênero. Isso fica a critério da pessoa, uma vez que é autodeclarado. E a questão de o jovem eleitor entre 16 e 18 anos, não há nenhuma regulamentação que proíba que ele também diga para a gente o nome social. Se tiver alguma dúvida, o servidor da justiça eleitoral em relação a isso, ele tem que receber o requerimento e levar para o juiz eleitoral que o juiz, se quiser, ele pode pedir diligência, maior comprovações. Agora, de regra, não há nenhuma restrição. O que muda para o cidadão? O que muda para o cidadão é, basicamente, o tratamento que ele vai receber na zona eleitoral quando ele for votar, porque causava um constrangimento muito grande, de repente, para um homem trans, uma mulher trans, chega lá e aquele nome não é condizente com a imagem que ele tem, com a ideia de si que ele tem. Isso trazia uma série de transtornos. Então, a ideia é fazer com que o processo eleitoral não seja um transtorno para esse público, para que esse público possa ter direito à sua cidadania sem passar por esse tipo de constrangimento.